E aí amanhã, oi e a noite tá no feixe aí. E aí, 50 pessoas já tá no feixe aí. 50 pessoas? Mas é, mas 50 pessoas. Deus tá te iluminando. E aí, você vai superar, tu risco, dá. E aí, você vai adorando, tá? E ele gosta, Dani? E aí, cara, é. E você vai para o cara, as menininhas, tudo? E o pior do que eles já visitaram, a vitória, a gente não sei o que. Sério mesmo? E agora? E agora? É... É fino, por favor. Não, não, não. Vale, 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 vale. Ele é boleirão. Demais. Aí, corta. Tá bom.